Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando aqui a vocês uma forma de como você pode estar ativando ou desativando as letras em negrito no celular de vocês, pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar mostrando a vocês uma forma de como você pode estar ativando essas letras em negrito, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, para você estar aí ativando as letras em negrito, é um processo bem simples. O que você vai estar precisando fazer? Primeiramente, vamos estar vindo aqui nas configurações do celular. Vindo aqui nas configurações, pessoal, vamos estar procurando por uma aba de acessibilidade. Vamos estar procurando aqui a opção, você pode estar clicando aqui. E em acessibilidade, vamos estar vindo agora na opção de texto e exibição que vai estar aparecendo aqui. E aqui nessa opção, vocês podem ver que vai ter uma aba escrita negrito, que no caso é o que vai estar mudando a fonte do nosso dispositivo para o tema negrito. Então, é só você clicar aqui em ativar e como vocês podem visualizar aqui, a ativação já foi feita. Vocês podem ver que as letras agora no dispositivo já estão em negrito. Se eu voltar aqui, todas elas já vão estar nesse formato. Então, você pode estar ativando por aqui, caso seja do seu interesse. Mas, caso você querer estar desativando o módulo, vai ser o mesmo processo. Você vai estar vindo aqui nas configurações novamente. E aqui em configurações, vai estar vindo a aba de acessibilidade. Então, vai estar clicando aqui. Em acessibilidade, você vai ver novamente em texto e exibição. Vai ver a opção de negrito ativado. Então, é só clicar novamente aqui para estar desativando a função. E como vocês podem ver, o texto do nosso dispositivo já voltou ao normal. Como vocês podem ver, ele não está tão escuro como estava antes. E é um processo bem simples de você estar ativando ou desativando o seu dispositivo, certo? Então, o vídeo foi basicamente esse. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!